Olá pessoal, aqui é Fábio Capabianco Eu estou agora apresentando a aula número 15 do curso de circuitos digitais A aula 15 vai falar sobre LEDs e vai iniciar o terceiro módulo desse curso Que fala sobre circuitos sequenciais Uma pequena introdução aqui sobre a nossa aula 15 Então nós vamos ver que até a aula passada nós estudamos circuitos combinacionais O que são os circuitos combinacionais? Só relembrando, recapitulando São circuitos que a saída é definida estritamente baseada nos valores das entradas Então se a gente tem algumas entradas, por exemplo, de x0 até x3 E saídas de y0 até y2 Com o mesmo valor de entrada você sempre vai obter o mesmo valor de saída para esse circuito Exemplos de circuitos que nós vimos são o multiplexador Também o codificador O decodificador E também nós vimos alguns circuitos aritméticos Como por exemplo somadores, subtratores A partir dessa aula nós vamos começar a estudar circuitos sequenciais Mas antes de estudar circuitos sequenciais em si Nós vamos aprender sobre memória Essa é a primeira aula que nós vamos estudar sobre memória Então essa aula vai começar com a definição de memória O que é memória em circuitos digitais Nós não estamos falando somente de leitura Mas nós estamos falando de uma memória que é de leitura e escrita E nós vamos começar aqui estudando Depois para fechar essa aula Os letes Que é o primeiro componente de memória que vai ser estudado